O planeta Terra só é da maneira que o conhecemos por consequência de um minúsculo ser. Esse ser, uma bactéria, surgiu há 3,8 bilhões de anos e é o primeiro ser vivo de que se tem notícia. Os cientistas não sabem ao certo como as moléculas complexas espalhadas pela Terra se transformaram em organismos capazes de criar cópias de si, ou seja, em vida. Antes da vida aparecer, porém, o planeta era um mundo hostil, digno de um filme apocalíptico. Era coberto por um mar tóxico. Tempestades elétricas cortavam o céu. Não havia oxigênio no ar, a atmosfera era venenosa e não existiam continentes, só ilhas e glucões ativos no meio do oceano. As bactérias e plantas que surgiram começaram a transformar o ambiente. As primeiras bactérias não precisavam de oxigênio para sobreviver. Ainda bem, já que não havia oxigênio livre no ar. Quando elas apareceram, uma arara tóxica com metais nocivos. Essas bactérias pioneiras absorveram esses metais e, quando morreram, levaram os metais para o fundo do oceano. Foi assim que os mares deixaram de ser venenosos. Elas também ajudaram a dar forma aos continentes. Por meio de reações químicas, as bactérias produziram ácidos que despedaçaram rochas do fundo dos oceanos e criaram outros elementos, como o granito, que serve de base para os continentes. Há 3 bilhões de anos, as bactérias e, depois, as plantas começaram a realizar o processo de fotossíntese, ou seja, passaram a tirar o CO2 do ar e jogaram oxigênio de volta. Menos de 1 bilhão de anos depois, esse processo, repetido inúmeras vezes, tornou o ar cheio de oxigênio livre, o O2. Essa transição também foi um dos elementos que possibilitou um Big Bang de vida no planeta, a explosão cambriana há 500 bilhões de anos. Com o ar repleto de oxigênio para os animais respirarem, continentes formados e colônias de algas espalhadas no mar, houve um súbito aumento da diversidade e da complexidade das formas de vida. Hoje, 99% da atmosfera terrestre é composta por elementos criados e processos químicos feitos por seres vivos, como nós. O nível de oxigênio no ar e nos mares é regulado por plantas que absorvem o CO2 livre na natureza e que, quando morrem, levam o carbono para o subsolo. A vida foi o que transformou a Terra em um paraíso cheio de selvas e florestas. Um paraíso para o surgimento e a sobrevivência de todos nós. Cada planta e cada animal tem papel fundamental nessa balança do mundo.